Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartes em Crochê. Desde já eu te peço o teu like, deixa um like aí, faz um comentário, compartilha aí com as amigas. E você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Hoje eu venho trazer para vocês o passo a passo desse lindo vaso de flores em crochê que vira porta-copos. Olha que coisa mais linda, gente! Esse modelão natalino, olha que lindo, gente! Olha que amor! Eu amei o resultado, espero que vocês gostem, tá? E desde já eu já te peço o teu like, deixa um like aí, faz um comentário, compartilha aí com as amigas. E você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Olha que gracinha, gente! Bem fácil, bem rápido de fazer. Olha que lindo! lindo! Eu fiz no fio duplo na linha Anne, tá? Mas vocês podem fazer em outra linha, ó, eu fiz nesse do... esse linha brilho aqui no vermelho, ó, linha brilho, o verde e esse aqui é o cru, tá? Mas você pode usar branco, não tem problema. Olha que gracinha, aí o porta-copos que vira flor, ó, você dobra, dobra o porta-copos e vai enrolando, ó, pra formar um buquêzinho de flor e coloca aqui, ó, dentro do vasinho. Olha que gracinha, gente! Bem fácil, bem rápido de fazer. E se você quiser aprender, fica aí no vídeo, tá? Essa aula eu vou estar ensinando o porta-copos, que é esse aqui, ó, só o porta-copos. Bem fácil, eu utilizei, como eu falei pra vocês, a linha Anne, fio duplo e agulha número 3, mas vocês podem fazer também com barbante, tá? Não tem problema. Aí vai dar preferência de vocês. E na próxima aula, eu vou fazer o vasinho pra vocês, tá? Então, vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar com o nó, nó inicial. Agora, eu vou subir oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Vou voltar aqui na primeira correntinha e vou finalizar com ponto baixíssimo. formando assim um anel. Agora, eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto e três correntinhas de espaço, de separação. Volto aqui no anel, vou fazer um ponto alto. Faço três correntinhas de separação. Faço três correntinhas de separação. Volto aqui e faço um ponto alto. alto. Faço três correntinhas de separação. Volto aqui no anel e faço um ponto alto. Ó, ficando assim. E nessa sequência, vamos fazer oito espacinhos. Já fizemos um, dois, três, quatro. Vai ser no total oito. Faço três correntinhas, novamente. Volto aqui e faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui e faço um ponto alto. Pronto. Já temos seis. Vamos fazer mais dois. Sete. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, puxadinha. E o oitavo, a gente faz três correntinhas. Conta aqui uma, duas. Na terceira correntinha, a gente finaliza com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora, eu faço uma correntinha de... Pra subir, volto aqui nesse mesmo ponto. Faço um ponto baixo. Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui no próximo ponto alto de base, faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui no próximo ponto alto de base, faço um ponto baixo. Ó, ficando assim, ó, dessa forma. Subo novamente cinco correntinhas. Vem aqui no próximo ponto alto de base, faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Vem aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Ó, e dessa forma, a gente vai fazer aqui por toda a volta. Já fiz por toda a volta. Chegando aqui no último, ó, fiz as cinco correntinhas. Venho aqui no ponto alto, no ponto baixo, perdão, aqui do início. Finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio, que eu vou trocar de linha, de cor, aliás. Vou trocar de cor, depois eu arremato. Essa sobrinha aqui de linha, que fica aqui atrás, ó. Agora, eu vou trocar pelo verde. Eu vou prender aqui qualquer um desses, dessas argolinhas aqui, eu prendo o verde. Fio duplo novamente. Ah, vocês que estão fazendo com barbante, pode ser com barbante. Ó, prendi o fio aqui. Agora, eu vou subir três correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três. Vou voltar aqui, vou fazer mais cinco pontos altos. Vai ser, no total, seis pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Correntinhas. Vem aqui pro próximo, pra essa próxima argolinha aqui, ó. Faço mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Faço duas correntinhas. Vem aqui pra próxima argolinha, faço novamente seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Ó. Só pra ter se fico pra trás, pra não atrapalhar. Olha, ficando assim, dessa forma. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer por toda a volta. Ó. Voltar aqui com vocês, ó. Já fiz por toda a volta, deu no total oito. Tem sempre que dar oito, tá? Aqui eu faço duas correntinhas. E vou finalizar aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Ó, um, já temos dois. Três. Aqui no quarto ponto alto, eu vou fazer um aumento. Agora, temos cinco. Aí, seis. Sete. Sete pontos altos. Vai ser no total, agora, sete pontos altos. Olha. Eu fiz um aumento no quarto ponto alto. Fiz dois pontos altos juntos. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui no próximo aqui, vou fazer ponto sobre ponto, ó. Ó, um, dois, três. Aí, no quarto ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui nesse mesmo ponto, eu faço um aumento. Fiz dois pontos altos juntos. Agora, eu venho e vou concluir aqui, ó. Fazendo sete pontos altos. Faço três correntinhas. Venho aqui no próximo, faço a mesma sequência. Faço um ponto sobre ponto. No quarto ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui no mesmo, nesse mesmo ponto alto, eu faço um aumento. E sigo fazendo ponto sobre ponto, totalizando assim, sete pontos altos, ó. Ficando assim. E essa sequência, a gente vai fazer aqui por toda a volta. Ó. Voltando aqui com você, ó. Já fiz por toda a volta. Chegando aqui no final, eu faço as três correntinhas. Uma, duas, três. E finalizo aqui, ó. Conto uma, duas, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio, vou trocar. Agora, eu vou usar o vermelho. Vou usar o vermelho. Agora, eu vou usar esse vermelho aqui, ó. Mas aí, vai dar preferência de vocês, tá? Eu acho esse vermelho aqui, pro Natal, maravilhoso. Ele tem umas partezinhas douradas, ó. Mas aí, vocês podem usar o vermelho normal, tá? Vou prender aqui, em qualquer espacinho desse, vou prender o fio aqui. Vou fazer aqui três pontos, três correntinhas, perdão, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três, pra espaço. Volto aqui e faço um ponto alto. Vamos andar assim, um V, ó. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vou contar aqui, um, dois, três pontos altos. No quarto, eu faço outro V, ó. Faço um ponto alto, faço três correntinhas. Volto aqui e faço um ponto alto. Ó, ficando assim. Faço novamente três correntinhas. Agora, eu venho nesse espacinho aqui e faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui e faço outro ponto alto. Ficando assim. Faço três correntinhas. Eu conto um, dois, três, um quarto ponto alto. Eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui e faço outro ponto alto. Ó, ficando assim. Faço novamente três correntinhas. Vem aqui no espaço. Faço outro V, que é um ponto alto. Três correntinhas. Volto e faço outro ponto alto. Faço três correntinhas. Conto um, dois, três, um quarto. Faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Volto aqui e faço um ponto alto. Ó, ficando assim. E dessa forma, pessoal, vamos fazer aqui por toda a volta. Voltando aqui com vocês, eu já fiz por toda a volta. Deu no total 16. Chegando aqui no final, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E finalizo aqui, ó. Conto uma, duas, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou subir mais três correntinhas. A volta aqui na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, formando um picô. Faço uma, duas, três correntinhas. Aí, aqui, ó. Vou pegar aqui, onde tem o picô e onde tem um ponto alto. Aí, eu venho, puxo tudo e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui, pego onde tem o picô e onde tem um ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Formando assim, três. Aí, volto aqui e faço um ponto alto. Ó, ficando dessa forma. Ó, eu faço três correntinhas. Venho aqui nesse espacinho, prendo com ponto baixo. Faço, novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, venho aqui no próximo aqui, faço um ponto alto. No próximo V, faço três correntinhas. Aí, volto aqui. Ó, pego essa linha aqui e a outra, ó. Duas, ó. E faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego daqui do ponto, do picô e do ponto alto, ó. E puxo e faço um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas novamente. Pego do picô e do ponto alto. Puxo. E faço um ponto baixíssimo. Volto aqui e faço um ponto alto. Ó, ficando assim, ó. Dessa forma. Um, dois, três. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo, faço a mesma sequência. Faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Volto aqui, ó. Pego aqui. Puxo com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. Pego aqui no picô e no ponto alto. Puxo, faço um ponto baixíssimo. Novamente, três correntinhas. Aí, venho aqui, ó. Dois. Vem aqui no ponto alto. Puxo. E venho aqui e finalizo com um ponto alto. Ó, finalizando aqui novamente. Três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Faço aqui um ponto alto. O próximo V. Ó, e ficando assim, dessa forma. E nessa sequência, pessoal, a gente vai fazer aqui por toda a volta. Vai ser a última carreira do nosso porta-copos, tá? Natalino. Aí, eu vou concluir aqui os meus. Você segue a mesma sequência. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Ó, já fiz por toda a volta. Chegando aqui no final, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Aí, venho aqui, ó. Bem no ponto alto. Conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, está pronto o porta-copos. Agora, é só arrematar os fios. Olha que lindo que ficou. Bem fácil, bem rápido de fazer. E aqui, ó, no jarrinho aqui. Olha que lindo. A próxima aula, eu vou estar fazendo esse jarrinho aqui pra vocês. Olha que lindo que ficou, gente. Maravilhoso. Vocês podem estar fazendo pra vender, pra presentear. Olha que graça. Eu amei o resultado e espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like, faz um comentário, compartilha com as amigas. Se você quer não se inscrever no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Vou finalizar aqui, até o próximo vídeo de aula. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.